Galera, eu vou começar com um vídeo aqui, mano, altamente insano, só no PVP, beleza? Mano, toma aqui com o like, não, uh, vai morto, morto, morreu, morreu, morreu! Ih, ficou preso, ficou preso, não, 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 pouca vida, não, 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 não! Meu Deus do céu, família, ele tá com muita pouca vida, cadê esse safado? Cadê ele agora? Ah, mano, ele tá lá pro alto, né, mano? Ih, caraca! Opa! Será que pegou? Não, mano, não pegou. Ele conseguiu escapar, que safado, mano, ele tá ali, ó. Olha aqui, ele aqui do outro lado. Nossa, mano, ele deu teleporte ali, família. Tá, mano, ele deu teleporte lá pra trás. Quase, galera, quase, meu Deus do céu! Quase que ele foi de beço. Opa, cuidado, calma. Ai! Ih! Peguei no ar, peguei no ar, peguei no ar! Ih, foi de beeeze! Ah, ele caiu! Mê! Foi de beeeze, ele caiu! Se pá! Ih! Mas tudo bem, galera, tudo bem. Mano, eu sei que ele foi penalizado ali, mano. Eu acho que travou, galera, no meio do nada ali. Então, eu acho que ele foi de beeeze, meu amigo. Depois ele vai mandar mensagem no Discord. Mas, galera, tudo bem. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que pode se produzir até aqui. E, se liga só, vídeo altamente insano, né? Mano, parece que eu ia terminar o vídeo, né? Mas, vamos aqui, galera. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, que agora, finalmente, eu vou estar conseguindo pegar a Ema, beleza? Se liga, 29, esse aqui, mano, vai ser o Elite 30, tranquilo? Onde que ele tá? Nossa, mano, ele tá na Great Tree. Ele tá na árvore lá grandona, meu parceiro do sininho. Eu tenho que andar até a árvore grandona e depois ir lá na Ilha da Hidra, beleza, galera? Que a gente vai estar conseguindo aí, mano, pegar o nosso querido da Ema. Mas, é bem fácil, cara. É só você ficar ali, mano, matando os Elite, né, cara? E eles se dropam, acho que a cada 10 minutos, 7 minutos, algo desse tipo. É bem rápido até, tá, família? E aí, mano, você vai em, basicamente, todas as ilhas, vocês podem estar matando os Elite. Vai estar falando na missão aonde você tem, igual a gente acabou de ver. Então, cara, é bem rápido, tranquilo? O problema mesmo é em servidor público, né? Porque servidor público, rapaz, já mata. Servidor VIP é muito mais fácil da gente estar fazendo essa parada aí, tá? É, vamos aqui, mano, vou estar procurando e eu não sei onde vai estar. É um Urban, mano, eu não sei onde fica o Urban aqui. Mas, mano, expira... Ah, caraca, mano, não acredito. Ah, mano, fiquei triste agora. Vou procurar aqui, galera, o Urban. Bom, galera, achei aqui, mano, o Urban sempre fica aqui onde fica a banana maçã. Aqui é a banana, na verdade, eu acho que é a banana aqui. É a banana. Bom, vamos até esse último aqui, vamos ver se acontece alguma coisa. A gente tem que ir direto lá, mano, pra ilha, tá? Pronto. Derrubei aqui, galera. Aparentemente não mudou muita coisa, mas como a gente sabe que a gente matou 30 personagens elite, vamos estar voltando agora lá pra ilha da Hidra, tá? Que eu acho que vai ser... Mano, eu vou dar 7 pau lá. Vou dar 7 pau, tá louco, família? Vamos lá. Mano, vamos falar com o pessoal, com o carinha lá que me dá missão? Pronto, galera. Esse foi esse cara aqui, mano, que eu perdi a missão. Beleza, já matamos 30 personagens elite. Deixa eu ver se aqui vai estar aparecendo alguma coisa. Beleza, beleza. Nada. Vamos lá agora pra Hidra. Bom, já tô aqui na ilha da Hidra, galera. Agora a questão é... Eu não sei onde que tá. Lembrando, eu não vejo assim onde que é certinho. Eu fico perguntando pros inscritos, tá, família? Eu sempre pergunto pros inscritos porque eu gosto de tá vendo na hora ali. Tá ligado? Junto com vocês. Bom, será que é aqui, rapaziada? Hum, aparentemente é aqui. Hum, é aqui mesmo. Agora, se eu não me engano, a gente tem que quebrar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa, essa aqui não foi. Tá, beleza. Essa aqui, essa parte aqui foi. Nossa, mano. Qual foi? Sai, mano. Sai! Tá, eu acho que agora vai ser algo meio tenso da gente estar fazendo isso aqui. Beleza, galera. Meu Deus. Pronto, galera. Consegui entrar aqui e agora tem esses ghosts, né? Que a gente vai estar matando aqui bem rápido. Cara, não tem como. Não tem como, família. A budazinha é muito broken. Como essa elétrica não... Calma, mano. Fica muito broken. Agora, basicamente, se eu não me engano, é só a gente clicar aqui. Ficar clicando aqui. Pra gente tentar pegar. É isso mesmo? Pô, o inscrito falou pra eu ficar clicando nela. Eu tô clicando nela, mas... Bom, não sei se tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? Não tá acontecendo nada. Bom, aparentemente não tá acontecendo nada, família. Olha isso. Ó, chegou até aqui os inscritos, galera. Não tá acontecendo nada. Calma, mano. Meu Deus. Hoje eu não sou digno. É isso? Como assim? Venha pra mim. Com lixo. Caraca, eu acho que ela não quer vir pra mim não, família. Tô ficando triste. Já tô ficando triste. Meu amigo. Meu amigo. Bom, galera. Tô aqui clicando. Não tá acontecendo nada. Pronto. Tô clicando que nem louco. Aparentemente é. Bom, acho que eu sou realmente azarado e não tá acontecendo o que era pra acontecer. Talvez aqui tem que clicar no chão, clicar nela. Mano, puxa. Tô até puxando, galera. Tô ficando triste. Tô ficando triste. Meu amigo. Ah, acho que não pode ter nada selecionado, na verdade. Ah, mano. Eu sou muito lerdo, cara. Eu, aparentemente... É, eu sou muito lerdo, família. Pronto. Agora sim a gente come... Ah, família. Tamo aqui. Agora sim. Eu tava com a switch. Mano, eu odeio quando isso acontece, galera. Eu literalmente odeio. Bom, agora literalmente a gente também tem que tá pegando aí, mano, o wavezinha. Wave não, né, mano? A gente tem que pegar a Maestria 300 pra gente ver alguns ataques dela, né, galera? Então a gente vai tá vendo isso aí. Eu vou dar aquela farmadinha e depois eu volto aí mostrando pra vocês, tranquilo? Nossa, mano. Eu sou muito lerdo. Na moral, eu sou péssimo. Bom, galera. Já voltei aqui. E, pô, eu fiquei triste porque eu esqueci que tem que tá um pano aqui, a espada, né? Obviamente, né, cara? Pra você tá ganhando mais daninho nela. Eu tinha esquecido completo. Mano, isso aqui parece muito duro. Por isso aqui, mano, igualzinha, mano. Você tá louco, tia. Parece muito. Na moral. Parece muito, velho. Mas tudo bem. Não temos problema. Eu já usei aqui, mano. Já resetei. Vamos tá vendo um pouquinho do dano. Vamos ver. Obviamente, sem um haki primeiro. Vamos ver aqui como vai tá o dano. Leve 1.600 e pouco. É. Mano, o bonecão aqui tá dando um daninho. Eu odeio esses dash da espada, galera. Eu odeio literalmente muito. Muito, 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 muito. Eu não gosto nem um pouco desses dash. Então, isso me estressa muito. Mas, se eu não me engano, todas as espadas têm esse dash, né, cara? Então, tudo bem. Não queremos pânico. Já tá matando aqui, mano. Eu dei um bom dano. E depois vamos ali no boss. Mas antes eu quero ver aqui. Pá. Uh. Uh. Olha a aranha dela aqui. Pô, ficou da hora. Ficou topizada, galera. Pô, mano. Gostei bastante. Gostei bastante. Deixa eu ver aqui agora o daninho. Tá, mano. Agora o daninho ficou outro level, né, cara? Ó o daninhozão. O bom é que é só deixar auto-click aqui, mano. Ele já mata também, né, galera? É bem rápido. Ela matou, só que a skill dela ainda saiu. Não dá pra entender esse jogo, cara. Vamos ver agora as skills. Skills. Ó, as skills. Aqui no boss. Ih, caramba. Não tem boss. Agora eu fiquei fio de bad, cara. Mano, cadê esse boss? Cara, mata esse boss. Será que bugou? Às vezes pra mim buga no servidor. O família. Beleza. Não tem boss. Mas aqui a gente pode estar utilizando um pouco das habilidades. Caraca. Mano. Tudo bom? Tá, esse aqui carrega, mano. Esse aqui carrega. Uh. Deu um daninho. Esse aqui. Não. Ele solta. Beleza. Mano, eu não achei que esse aqui deu tanto dano assim não, hein, galera? Não achei que deu tanto daninho assim. Deixa eu ver aqui. Pô, mano. Mas eu gostei bastante dela, galera. Pô, mano. Essa skill dela é mó bonita, cara. Principalmente com a OBS aqui ligada. Fica muito bonita. Fica muito diferenciada, cara. Apesar que eu acho que agora saiu, né? Tá. Acho que agora deu uma saída. Mano, esse dashzinho me irrita muito. Mano, esse dashzinho me irrita. Vocês não sabem o quanto, tá? Toma. Nossa, mano. Essa aqui, mano, dá um daninho bom. Depois eu vou fazer um X1 de espada aqui. Vamos ver como que... Eita, prela. Vem cá. Toma. Bay Blade, cara. Mano, esse aqui é tipo Bay Blade mesmo, né, mano? Sai girando tudo. Daninho aqui, daninho aqui. E, cara, eu quero ver aqui com a Buda. Vamos botar a Buda. A Budazinha não pode faltar, né, galera? Cadê a Buda? Opa. E a... Caraca, mano. Ficou gigantesco, galera. Ó, toma. Agora que eu não tô mudando, mano. Agora que ficou mais legal ainda. A gente liga aquele famoso... Opa, mano. Script. Brincadeira, família. É o F11, se eu não me engano, que acontece isso. F11, não. F7, F9. Algo desse tipo. Pronto. Aqui com a Buda, galera, até a range aumenta um pouco, tá, família? Se liga. Olha a range. Olha como que a range aumenta. Nossa, galera. Dá um daninho. Só melhor que Electro, né, família? Melhor que estilo de luta aqui. Não chega nem perto. Sem sombras de dúvidas, cara. Estilinho de luta fica muito hypado. Toma esse dano aí, meu parceiro. Nossa, tá aqui a lanche. Vem cá, atua agora. Deixa eu ver. Toma. Nossa. Meio que fica... Mano, eu gosto muito desses que tem um stunzinho. Dá pra gente dar bastante dano ali. Eu acho bem interessante. Então, mano, eu recomendo a rapaziada estar utilizando aí. Sem sombras de dúvidas, família. Vai ajudar bastante, completamente isso aí. Sério. Vai ajudar muito. E, cara. É, se eu não me engano, a gente tem como pegar outras coisas com o Haki, se eu não me engano. Não, com o Haki. Lá na Ilha do Castelo. Eu vou dar uma pesquisada de direito porque eu ainda não sei. Vou perguntar aqui, mano, pra alguns inscritos como que funciona isso. Mas eu acho que pra início, assim, a gente já tá ligado que ela é bem forte. Cara, eu gosto de ter... Mano, por que ela não tá com a olhinha aqui? Sabe que a Buda não funciona? Pera. Vou jogar aqui agora. Tá, mano. Essa aqui é brava. É, segue o negócio de viga. Apelido. Olha isso, galera. Fica muito apelãozinha, mano. Fica muito bonito com essa horazona. Olha isso. Depois eu vou ver, mano. Tem, acho que eu tô de outras formas, né? Eu não lembro agora exatamente. Mas eu vou estar pesquisando aí pra ver certinho o que que vai ter. Tranquilo, família? Então deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a gente que tá participando aí do videozão. Então, é nóis, galera. Um grande abraço, um beijo e fui. Bom, mano, isso aqui é muito top. Tchau. 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 Tchau.